Estamos aqui novamente com mais uma disciplina. Eu sou a professora Ana Flávia e estarei com vocês na disciplina de tópicos especiais em educação 2. Essa disciplina é uma disciplina, quando eu pensei na disciplina, na verdade, eu pensei no módulo onde a gente discutisse um pouquinho sobre a aprendizagem e seus desafios. As questões de aprendizagem e desenvolvimento são bastante vistas no curso de pedagogia, mas especificamente os desafios na aprendizagem, eles às vezes não são trabalhados de uma forma mais efetiva, onde você possa realmente verificar quais são, como são e o que se pode fazer dentro de uma sala de aula para resolvê-los, ou pelo menos minimizá-los. Eu vou fazer uma leitura da emenda da disciplina e depois eu já começo a explicar um pouquinho para vocês como que vai funcionar esse módulo, tá bom? Então, a emenda. O processo de aprendizagem e seus desafios. Definição e classificação dos problemas de aprendizagem. Os aspectos relacionados aos transtornos de aprendizagem nas áreas de psicolinguística e matemática. Possíveis intervenções pedagógicas. Então, é uma disciplina composta por 68 horas-aula e o e-book, ele foi tudo, na verdade, foi tudo preparado em cima dessas condições aqui, de acordo com a emenda. Então, nós vamos trabalhar inicialmente uma discussão sobre a aprendizagem, né, de uma forma geral, como se constitui, o que que é, como que acontece a aprendizagem, e vamos estar falando dos desafios de aprendizagem também, né. Quando eu falo aqui nos transtornos de aprendizagem, tanto na área de psicolinguística, quanto na área de matemática, eu tô falando sobre aqueles desafios de aprendizagem não verbal, que são os chamados transtornos específicos de aprendizagem, né. Essas crianças, elas não têm deficiência intelectual, elas não têm deficiência auditiva, elas não têm, elas não têm transtornos graves de, transtornos graves de comportamento, né, não são crianças autistas, mas muitas vezes elas podem se passar como essas crianças, né, justamente por quê? Porque não entendem, né, porque tem uma dificuldade em determinadas, em determinados conteúdos acadêmicos, que faz com que eles sejam vistos na escola, de uma forma geral, como aquelas crianças que não aprendem. E são crianças de difícil acesso, né, difícil acesso, quando eu, quando eu falo em difícil acesso, eu tô dizendo, são crianças que, para a gente acessar esses desafios na aprendizagem dessas crianças, nós temos dificuldades também, né, bastante dificuldades. Quando a gente fala, então, nas áreas psicolinguísticas, a gente define, basicamente, três transtornos específicos de aprendizagem aí, né, que é o transtorno relacionado à parte de leitura e escrita, e que geralmente aparece muito quando a criança vai para a escola, aparece a queixa na alfabetização. Poxa, mas ele não consegue se alfabetizar, ele tem muita dificuldade e tudo mais, né? Então, esses três transtornos específicos, eles são chamados de dislexia, desgrafia e desortografia, né? São transtornos difíceis, né, de se fazer uma verificação, do ponto de vista de avaliação e tudo mais, porque são crianças muito espertas, muito rápidas, né? E aí você fica imaginando, como que uma criança que parece tão inteligente, né, tão esperta, tão rápida, com um pensamento veloz, enfim, né, como que pode ter tantos problemas? E da mesma forma, na área do raciocínio lógico-matemático, com a descalculia, né, que verifica exatamente, né, que define exatamente quais são os processos, como esse cérebro, o que precisa ser utilizado nesse cérebro para que ele, para que ele tenha noção, por exemplo, do mais um, para que ele tenha noção de espaço, de tempo, né, porque a matemática, ela é espacial e ela é temporal também, né? Então, a gente vai basicamente discutir esses transtornos, né, e no final do e-book, então, cada capítulo do e-book, ele é preparado com esses transtornos, onde ali traz as principais características, né, as principais formas de trabalhar, né, e em cima disso, como que a gente pode, enfim, né, utilizar uma estratégia específica ou pensar em estratégias específicas para essa criança, para esse aluno, né? Bom, no começo, na verdade, a gente vai discutir algumas correntes teóricas da aprendizagem, né? Então, nós temos lá, eu preparei uma tabela lá, onde tem as três correntes básicas e principais que discutem a questão da aprendizagem, né? Uma delas é o inatismo, a outra dela é o ambientalismo e a outra é a corrente do interacionismo. E sempre quando a gente fala em aprendizagem, na verdade, a gente está falando em quê? A gente pode estar falando em muitas coisas, mas a diferença básica entre o processo de aprendizagem e desenvolvimento é que a aprendizagem, ela envolve habilidades específicas, né? Ela envolve mudança nas estruturas cognitivas, ela tem um envolvimento muito maior do que o desenvolvimento, né? O desenvolvimento estamos sempre nos desenvolvendo, enquanto que a aprendizagem estamos sempre aprendendo também, mas através de habilidades habilidades específicas, né? Então, quando você vai fazer um cálculo matemático, por exemplo, aquilo ali é uma habilidade específica que você utiliza determinadas áreas do cérebro e, geralmente, nessas crianças com transtornos específicos, isso está meio entruncado, né? Isso está meio confuso. Então, o professor tem que fazer o reforço, tem que fazer o apoio de pensar em outras estratégias, ok? Bom, então, quando a gente pensa na aprendizagem, na verdade, a gente está falando, como eu falei antes, em mudança nas estruturas de cognição, né? Então, você aprende a partir do momento que você muda certas estruturas na tua cognição e a cognição é um processo grandioso que envolve percepção, memória, sensação, linguagem, uma porção de uma porção de funções que o nosso cérebro desempenha, certo? Uma outra questão seria a aprendizagem sobre a consciência do ato de aprender, né? Então, aí, você está usando o quê? Você está usando as estratégias metacognitivas, né? A metacognição. Então, você tem que ter essa consciência do ato de aprender. A partir do momento que você pensa e reflete sobre o ato de aprender, você está criando e elaborando estruturas de metacognição. E uma terceira, uma terceira, uma terceira, um terceiro bloco de conteúdo sobre a aprendizagem, seria que a aprendizagem, na verdade, ela é uma construção do conhecimento, certo? Aí, nós temos praticamente o grande, o grandioso Piaget, que diz o seguinte, né? Que a gente nasce com estruturas biológicas e que, a partir daí, nós temos condições de fazer a construção do nosso conhecimento, através da nossa interação com o meio, né? Isso já é uma proposta construtivista de aprendizagem, que eu acho que é muito bem vista e muito bem falada nos cursos de, nos cursos de formação de professores, né? Então, de uma forma geral, a gente vai estudar esses conteúdos aí, né? Focando sempre na aprendizagem e nos desafios, né? O último capítulo do livro, na verdade, é um capítulo que vai discutir possíveis estratégias, né? De possíveis estratégias na condução do processo de uma criança com esses transtornos, né? Quando eu falo nesses transtornos, é importante salientar que esses transtornos, muitas vezes, eles precisam de um acompanhamento fora da escola, né? Não só aquele acompanhamento da professora, do apoio da professora, mas, às vezes, um acompanhamento fora da escola, né? Porque, ai, meu Deus, mas a criança tem seis anos, não está alfabetizada, tem sete anos, não está alfabetizada, o seu processo de alfabetização é confuso, ela troca letras, ela faz letras espelhadas, né? Escreve de forma espelhada, não tem o cuidado no caderno, o cuidado da questão espacial, da linha, não segue linha, etc., aquela coisa toda, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque a escola pode, ela pode ter uma condução efetiva nesse processo, né? Da criança, mas também, muitas vezes, a criança precisa de um apoio, né? E, geralmente, essas crianças, por todas essas dificuldades que elas apresentam, o que pode acontecer é elas, como eu falei no início, serem muito confundidas com crianças que têm deficiência intelectual, né? E, geralmente, são crianças que ficam, né, estigmatizadas na escola, como aquele que não aprende. Então, a proposta da disciplina é essa, em linhas gerais, né, gente? Depois eu vou fazer um vídeo com uma psicopedagoga, que trabalha também com essas questões, ela atende crianças com transtornos de aprendizagem, e a gente vai discutir um pouquinho essa questão e até a questão da condução pedagógica e da condução da escola, né? Como abordar e como trabalhar de uma forma geral com a escola nesse processo todo. Jóia? Desejo a vocês bons estudos nessa disciplina. Jóia? Desejo a vocês bons estudos nessa disciplina.